Ok, hein, tamo lá. Tamo preparado mesmo? Isso é uma loucura, vai ser uma loucura isso aqui. Estamos... Cheguei! Aê! Com mais um episódio do Podcast BSC. Você está contente de bater palma. E eu aqui nas picapes, Raoni e Nicolai. Quem está comigo? Eu, Heitor Okimura. Heitor Okimura, Octávio Rogens. Primeiramente. E Dicar 2. E acabou. E acabou. Somos nós quatro hoje. Não dá para entender. Você achou que você ia ouvir um programa com Norminha? Não. Marcos Nascimento? Muito menos. Achou errado. Achou errado? Eu também achei. Otário. Eu também achei. Eu também achei que ia ter que Norminha e Marcos Nascimento. Cara, a gente tem que ter um papo sério aqui. As pessoas não se importam. Põe para fora. As pessoas não se importam. A gente grava esse programa com muito esmero. Com muito carinho. A gente planeja as coisas com muito tempo de antecedência. Eu sei disso. Raoni pediu para tirar uma folga. Nunca me deram uma folga na vida. Nunca. Não pode gravar. Não. Aí eu falei, quarta-feira eu não posso. Dois meses de antecedência. Falaram, beleza. Estamos sem programa extra. Então vamos ter que gravar outro dia. Combinamos com o ano de gravar, Heitor? Nossa, já tem mais de um mês já. Combinamos para marcar agora na terça-feira. É gravar terça-feira. E aí, o que aconteceu, Heitor? Ninguém aparece. Ninguém aparece? Ninguém não, ninguém não. Eles avisam no dia que não pode? Não. Qual foi a justificativa de Marcos Nascimento? Ah, o Marcos Nascimento está com o problema de saúde dele. Só que aí ele está entre a esbórnia e plano de saúde, esbórnia e plano de saúde, uma semana sim, uma semana não, e a gente fica aí de escanteio. E Norman Novaes? Ah, o Norman Novaes não precisa de desculpa, né? Ele não merece. Não tem nosso respeito. Agora, em compensação, a gente vai falar todas as coisas que a gente devia falar. Hoje vai ser um dia de revolta nesse podcast. Porque tem gente que apoia a gente, né, Heitor? Quem que apoia a gente? Tem muita gente apoiando a gente e pouca gente aqui dentro. Gabriel Ito, Michal Coelho, Felipe Fonseca, Paulo Bespin, Walter Tramontina, Rosser Ferreira, Arthur Ferreira, Johnny Dutra, Pedro Ivo, Cleiton Fantini, Rafael Silvester, Rodrigo Viena, J.V. Meireles, Vinícius Nascimento, Monique Teodoro, Felipe Gilek Leck Leck. E agora? O novo... Mais um. Jonathan Costa da Nova Geração. Olha só, será que o Jonathan Costa da Nova Geração não quer vir gravar um dia aqui? Nossa, precisa. Esse Jonathan... Vinícius Nascimento, pode colar todo mundo aqui que tá fazendo foto. O Jonathan é o da Nova Nova Geração? Porque já tinha muito Jonathan, né? É, da terceira Nova Geração já. Muda um N, muda um H, mas... Jonathan 3.0. E avisando aqui, a gente fez aquela promessa dos 20? Não sei. Então não quero falar também. Então deixa quieto. Aí você errou, hein? Nossa, ouvi de professor Helena. Você vai na sua casa gravar só esse trechinho aqui que você fala o nome da pessoa e a gente vai deputar. Daí eu grito e mando um zap. Manda, manda, manda nada. Seu vagabundo. Então apague a lousa e acesse o Bobo Sem Curte em qualquer lugar da estratosfera. Todos. Você consegue ouvir a gente de Koala Lampura até o Cudu Koala. É sensacional. Que não tem 3G, mas tem um ponto G lá que garante aquele sinal. Hoje você coloca Bobo Sem Curte no Google, você aparece em tantas orações. Estamos no Deezer, no iTunes, no BoboSemCurte.com e... iCloud! iCloud não, pô. Não, não, não. SoundCloud. SoundCloud! Você é burro, cara. Preguei uma peça em vocês. E também no YouTube. YouTube é novidade, hein? Se você prefere o Facebook, não tem problema. Curta a nossa fanpage, é só digitar Bobo Sem Curte na barra de busca. Pois é, pois é. Vamos lá, notícia. Armar alguns professores não é uma má ideia. Ah, armaram... Vive Ivanka Trump. Olha aí, meu Deus do céu. Calma, quem foi que disse? A Ivanka, filha do Trump. É filha do Trump com o Blanca. Entendeu? Continua. Sabe pra onde é que vai essa notícia, né? Já sei. O caminho tá ruim. Ivanka Trump, filha e assessora do presidente dos Estados Unidos. Nossa, ela é assessora também. É um nepotismo, né? É que não é um cargo oficial o assessor, né? Não, né? Deve ter um monte, né? Donald Trump afirmou nessa segunda-feira que a proposta de seu pai de armar alguns professores para proteger os alunos não é uma má ideia e que necessita ser debatida. Após o recente tiroteio na escola da Flórida que terminou com 17 mortos. Ele sempre retoma esse assunto quando morre um monte de gente, né? Mas não faz sentido nenhum, cara. Não seria mais fácil colocar uma segurança? Pronto. Porque pessoas treinadas que ficam em pontos estratégicos não têm merenda. E não é porque é Estados Unidos que tem merenda. Não é assim também, velho. Você já viu aquelas escolas daqueles filmes dos negão lá? Em tempos de violência, aquelas séries da TV? Dos Bronx. Dos Bronx. Não tem condições de ter isso, velho. Aí, cara, é uma professora, né? Pra que dar uma pra uma professora? Por que que não contratam segurança logo? Mas a realidade, dar uma professora é muito errado. Mas eu vou botar um pro sala. Ou tirar as armas, né? Botar um pro sala. É, então. É. Eu acho que a questão não é só... É, eu vou tirar as armas. Ou tirar as armas. Que é a resposta. Eu acho que não é isso. Você treina os alunos. Um monitor por sala armado. Claro, é. Eu era monitor, adoraria. Ou representante de classe. Representante, você vai falar com a diretora, você vai levar todas as provas pra sala dos professores e você tem uma arma. Vai ter uma arma. Uma arma, claro. Olha que legal. Não, mas também, por outro lado, desarmar é muito complicado, né? Porque você consegue desarmar pessoas de bem. Mas é muito difícil desarmar um cara que... Ô, bandidão. Deixa eu falar um negócio pra você. Ah, cara, é Estados Unidos também. Não é aqui, né? Mas lá também é difícil, você acha? Tem um filme... Tem um filme... Tem um filme francês muito interessante que... Eu esqueci o nome. Por trás dos muros da escola? Não, não. Não é o Por Trás dos Muros. É um filme totalmente lá do B que eu assisti num festival e eu esqueci o nome. Eu sempre tento achar esse filme e não encontro. Talvez você não saiba o nome. Que eu não encontro, mas... E aí a história de um aluno que entra com uma arma numa escola, mas com uma arma na bolsa e sem querer deixa derrubar. E é dentro de uma aula de uma professora que tá totalmente estressada com uma escola da periferia e ela pega esse revólver e sem querer dispara. Põe na boca do moleque. Sem querer dispara. E ela consegue dar uma aula de filosofia apontando para os alunos, porque os alunos que eram bagunceiros, ela consegue apontar para os alunos e consegue dar aula de filosofia e discute critérios da filosofia em relação com aquela questão da moralidade, da arma. Não, mas com certeza ela foi mandada embora depois dessa aula. Então acho que não vale a pena pra você, professor, né? Então assista esse filme aqui. Depois no final subiu as letras tocando ao mestre com carinho. A minha pergunta é se alguns professores já não estão armados nos Estados Unidos, né? Porque se tá todo mundo armado lá... Mas não adianta essas coisas, porque, velho, primeiro que você vai levar a arma pra escola. A chance de você fazer uma bosta com arma é com os alunos pentelhos. Se você derrubar uma arma no chão, ela já tira sozinha se ela tiver carregada. Claro, claro. Então... E professora carrega tanto livro, cara, que porra... Pegar o rímel e dar um tiro na mão. Não, não é foda. Aluna é foda, né, velho? Os alunos, mano... Uma professora, uma arma não é uma coisa que ia dar muito certo. Ó, se tem aluno que rouba a prova, rouba a prova, imagina... Imagina, roubar o professor e tá lascado. Vai tomar logo dois tiros na boca. O presidente Trump disse que considerava a opção de armar alguns professores como uma iniciativa válida para aumentar a segurança nos centros educativos. Totalmente. O que gerou numerosas críticas. Obviamente, deveria haver um elevado padrão para quem poderia portar armas nas escolas. Ou seja, fora o curso de professor, terá que fazer um curso de arma, um curso de... É, um psicotécnico, alguma coisa, pra você ter o direito ao porte. Faculdade tem pedagogia e ele tirou o álbum, né? É. Nossa, né? Acrescentou em Ivana Trump que a mãe de três filhos, em entrevista gravada durante sua participação no encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Logo lá. Meu Deus do céu. Além disso, o governante propôs aumentar para 21 anos a idade necessária para comprar armas de assalto e proibir os disparos... Os disparos? Os dispositivos que transformam os fuzis semiautomáticos em automáticos. Iniciativa que começará a ser discutida nessa semana no Congresso. Eles falam, falam, mas nunca muda nada lá nos Estados Unidos. Não, muda sim. O Obama mudou um monte de coisa. Aí o Trump apareceu e desmudou tudo o que o Obama tinha feito. Assim como no Brasil há um lobby enorme das empresas... De tudo, né? Não, de tudo, né? O lobby é... Só que lá as empresas de arma, o negócio é muito forte. Eles são as multinacionais. Não, o mais impressionante é que toda vez que tem uma tragédia dessa, começa a discussão, né? Vamos derrumpir as armas, não sei o que. Agora com o Trump e menos. Mas sempre tem essa discussão. E toda vez a galera fica morrendo de medo de que proíbam de vez e a galera sai comprando arma a roto. Depois de toda a tragédia louca, a galera sai comprando arma a rodo com medo de... Porque os caras vendem no mercado, né? A arma é... É loucura. E, mano, os caras estão falando aqui de... Como é que é o nome? Arma semi-automática pra arma automática, fuzil. Mano, não é pistolinha, velho. Mas será que essa história da arma semi-automática vira automática é porque o disparo acidental é mais... Não, porque dá tira mais, né? É... Cara... Mas tiros por segundo. Cara, arma é arma. Um tiro só é o suficiente, né? Mas é... Não precisa... Por isso que ela dispara 30 de uma vez. Não, eu acho que a perda de tempo pra debater a troca da arma, se é semi-automática pra automática, ela não deveria estar em questão. Deveria estar em questão o armamento ou não, tá ligado? Sim, claro. Esse é o meu pensamento. Agora uma coisa que é fato. Precisa, sim, ser discutido, principalmente nesses lugares onde pessoas entram e saem atirando. Não é muito... Não é comum aqui. Acho que no Brasil nunca se lembra, né? Só que é muito menos do que a gente ouve falar nos Estados Unidos ou outros lugares. Mas a globalização tende a espalhar pelo mundo, né? Eu acho... Eu acho que tem que ter, sim, um debate sobre uma forma de segurança armada em escolas. Mas, assim, pessoas treinadas, como eu disse, em lugar estratégico, talvez do lado de fora, e revista na escola, não sei. Mas a situação, a questão é interessante, o debate. Mas professor, na sala de aula, eu não concordo. Não, até porque existe um serzinho chamado policial, né? Que meio que se pá, devia ter quase todas as esquinas de relevância. Se pá é a profissão dele, né? Em todas as cidades, sabe? Se não estiver perto da escola, vai ter aonde? É, mas sei lá, não sei. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas o que eu vejo no filme são... Aqui tem onda, rapaz. Os caras passam aqui em meio... A ronda escolar. Com o cara olhando para fora. A ronda escolar. Puta merda. Perigoso eles dar uma cacetetada. Mas lá são os tiras. Os tiras! Cara, são os tiras! Você acabou a notícia? Acabou, acabou, acabou. Então é isso, gente. A gente vai falar hoje de professores. Professores até o ensino médio, que é para pegar... Vai, estou comendo, meu irmão. Professorinha. A professorinha. Deus salve a professorinha. Céu de Cardoso. Ah, me diga. Atualmente, o ensino obrigatório está dividido da segunda maneira. Educação infantil de 3 a 5. Seria, sei lá, o jardim, o pré-primário, vai saber o quê? Professor Helena. Educação fundamental 1, que vai de primeiro ao quinto ano. Professor Raimundo. Entre 6 e 10 anos, se você não for um repetente e sua escola não tiver cheio de... Esse é o Girafales. Esse é o professor Girafales. O ensino fundamental 2, que vai da sexta até o nono ano, que na minha época não tinha também. Esse é o professor Raimundo. Esse é o professor Raimundo. Esse é o professor Raimundo. É que a gente divide classificações. Professor Helena, professor Girafales, professor Raimundo e Pascoalete. Boa. Pascoalete. Pascoalete, é. Exatamente. Múltipla escolha. Professor Raimundo, acho que está depois do Pascoalete, hein? É verdade. É Asia, né? Então. E esse nono ano, para começar aí, que eu já nem sei, ele abaixou um ano ou ele subiu um ano? O projeto do nono ano é um projeto para incluir, porque alguns alunos entravam na primeira série do Fundamental 1, que é o antigo ensino fundamental... Primeira série. Primeira série, né? E sem ser alfabetizada. E o processo de alfabetização começa na pré-escola. Na minha época não começava. Então, mas é o que acontecia. Que como havia uma diferença, tinha alguns alunos que entravam na primeira série do Fundamental sem ser alfabetizado. Eu entrei sem ser alfabetizado. E sem ser alfabetizado na primeira série e outros que seriam. Foi necessário criar o nono ano. Então, o nono ano é como se fosse a pré-escola. Então, antes do primeiro ano adiantou um ano da pré-escola. Não é que a criança vai ficar um ano depois. Ela continua se formando aos 18 anos, assim, numa idade média de 18, 17, 18, 19 anos, dependendo de quanto tempo ela vai entrar na escola. Mas como o ensino é universal no Brasil... Super. Não, o ensino é universal no Brasil. A Constituição de 88 universaliza o ensino. E a gente tem esse processo de universalização. Todos têm direito à educação no Brasil. Todos têm direito. E é crime você não colocar uma criança na escola. Mas isso começa no primeiro ano atual, né? Isso começa no primeiro ano. No pré-primário você pode ser vazio. No pré-primário você pode não colocar a criança. Até quando se discute educação, você tem uma questão que creche não é considerado escola. Escola. Cresce é uma política pública relacionada à assistência social. É um quarto onde você deixa as crianças. É um quarto onde você deixa as crianças. Seria equivalente ao Jardim 1 e Jardim 2, porque ali você aprende coordenação, pintura, essas coisas. Já o maternal seria creche. Agora, quando você entra na pré-escola, o jardim e a pré-escola, você aí começa o processo de educação e começa a formar essa criança dentro de uma sociedade. Então, só para eu entender, esse nono ano, ele faz com o quê? Antigamente, a criança entrava na primeira série com sete anos de idade. Isso. E hoje eles entram com seis anos. Seis. Seis anos de idade. E aí, então, o pré... Roubou um ano do pré. Não teve mais o pré ou o pré perdeu um ano? Não. O pré... Perdeu um ano. Perdeu um ano. Tinha escolas que adotavam a ideia de pré-1, pré-2. Certo. A minha escola era pré-1, pré-2 e pré-3. Pré-3. Que era o EMEI municipal público. É, eu também estudei em EMEI. A minha era Jardim 1, Jardim 2 e pré. E aí já é para a primeira. Mas são questões de... Eu falei babá, babá e Jardim 1. Mas, tipo, eu fiz o pré-1, eu fiz o pré-2 e eu já tinha idade para ir direto no primeiro ano. Então, eu não fiz o pré-3 porque, no fundo, eu não tinha vaga lá. Você levava leite no EMEI? Leite no EMEI? É, um leve leite. Não, não deixavam levar nada. Eu tinha leite no EMEI. Você levava? Eu ganhava. Não, eu não fiz o EMEI. Não podia levar. Não, é porque minha mãe trabalhava dois períodos, então ela teve que me colocar numa escola particular para ficar os dois períodos. Só que eu vou ser honesto, cara, eu abominava. O leite do EMEI... Eu adoro. Eu era bom para caramba. Nossa. O leve leite? Não, mas leve leite não existia, sabe? Não, não. Ah, você é mais doido. Eu sou mais doido. Eu lembro que eu carregava aquela lata de leite e aí... Não, isso eu carreguei muito por causa do fundamental. É, não, eu carreguei no pré-escola, porque no fundamental eu já estudei em escola particular, mas na pré-escola, que eu estudava no EMEI, minha mãe falava, ah, o leite da Tia Erundina. Então... Ah, vai tomar o leite da Tia Erundina. Que a Erundina tinha sido... Ah, não, era Erundina, né? Era Erundina. Era do Malufis. Era Erundina. Antes era Erundina. Eu comprava. Eu não tinha leve leite na escola que eu estudava, mas eu comprava, quer dizer, minha mãe comprava a Davizinha por cinco reais. Pode que ir, não podia vender por meio. Não podia vender, mas ela comprava. Tem uma grande questão agora que o prefeito atual de São Paulo, João Dória, ele tirou o leite por conta dessa questão que o... Não tem mais leite? Então agora tem que comprovar uma questão de... Que bom, velho. Cara, isso é uma questão econômica. Não, não, mas... Não, isso é legal, porque realmente eu não concordo com comprar leite, não. Cara, minha mãe comprava, e a gente ainda chamava de leite popó. Não sei se vocês já tomaram. Não, mas não sei se vocês tomaram, porque assim, você toma e ele dá um murro no seu estômago e você... Não, você sabe... Minha mãe não usava. Minha mãe usava pra fazer bolo e coisa do gênero, mas pra tomar a gente não usava. O que se tem é que o projeto do Leve Leite, só pra voltar depois da educação, o projeto do Leve Leite, os projetos de leite na escola, foi responsável pelo fim da desnutrição infantil. Numa época foi fundamental. Numa época da década de 90. É, hoje em dia eu questionava demais. Hoje em dia... Não, precisa ter uma pesquisa pra ver quantas pessoas tomam, porque se a galera realmente... Cara, era muita gente que vendia no meu almoço, não tem noção. Não, mas mesmo... Você tem a liberdade de vender e é um dinheiro que entra também na escola. Ah, não. Eu sei que era... Uma lata que tinha o quê? Era dois quilos, pelo menos? Era mais. Era mais. Era muito desnecessário. Uma criança fundamental carregar aquele negócio. Só que era o leite da família, né? Era pra família. Era pra família. Era o projeto, era o leite pra fazer. Azul e branco. E eu sei que o tamanho da lata que eu sei, eu mensurava por tamanho de tubão de linha. Davam dois tubões de linha corrente e dava pra ir longe. Elas rolaram muito aquelas ladeiras aqui do bairro, velho. O que é que só tem ladeira, velho? A galera largava na ladeira, velho. Buscava dois quarteirão lá embaixo, se não estourava. Na minha época, eu saía da minha escola e eu passava na frente de uma escola municipal, que era quem tinha o Leve Leite naquela oportunidade. E eu já cheguei a ver treta, assim, de um moleque tomando a lata do outro. Ah, não. Pra levar. E era uma briga, cara. A escola é mais periferia. É, periferia, os caras brigam por tudo. A gente ia ficar uma neurótica em cima, falando que a gente não podia amassar a lata, tá ligado? Porque chegavam as crianças em casa e aquilo virou saco de boxe, né? Não, falando sobre ti, eu lembro o primeiro dia de aula. Não sei se vocês lembram o primeiro dia de aula. Eu tenho algumas lembranças. A primeira lembrança, o primeiro dia de aula na pré-escola. Não sei se vocês têm. Eu tenho uma questão muito... Eu chorei, voltei. Eu lembro que... Peixe com pera! No primeiro dia de aula, a professora entregou maçãs, desenhos de maçãs, e pediu pra todo mundo pintar. Todos pintaram. Já tinha uma criança comendo. Todos pintaram a maçã de vermelho. E eu pintei a maçã de azul. A criança, a professora levantou a tia. Claramente problemática. Eu lembro até hoje. Autista! A tia, a tia, 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 não é professora não. A tia levantou aquele meu desenho, aquela obra de arte, que foi muito bem estabelecida, com riscos pra fora do desenho do traço, mas azul e falou, pessoal, a maçã é azul? E todo mundo falou, não! Cadê o movimento autístico? Duas semanas depois, eu fiquei fazendo xixi na calça, no dia que eu chegava na escola, só pra minha mãe buscar, e é muito sério isso, eu... Cara, eu... Se você tiver tia Meire, você... Tá morto, é certeza, né? Já foi possível. Segundo que eu tive tia Meire, eu acho que na verdade quando elas se formam... Só de ser essa geração esse nome. Elas se formam todas, elas viram Meire automaticamente, porque a minha era tia Meire, a minha prima que estudava muito longe também tinha uma tia que era tia Meire, e aí a gente... A minha tia era Magda, mas era engraçado. Meire é nome de professora. E o engraçado é que a gente achava, olha como criança é, né? Ah, lá na minha escola tem a tia Meire, e ela falava, na minha também tem tia Meire. E a gente falava, nossa, a gente é da mesma sala. Só que a gente é da mesma sala e morava muito longe, tá ligado? E aí eu comecei a ver que não, todas só não tia Meire. Cara, eu lembro que eu tinha muita vergonha. Você tinha muita... Não, eu era uma criança desconfiada, assim, até eu acho inteligente, porque hoje em dia eu vejo umas crianças, três anos de idade, elas saem andando, não sabem se tem uma rua, uma rodovia, se a mãe pesca um pouco, a criança andou dois quilômetros, tá ligado? É burrice isso da criança, né? Aí eu chegava na escola, eu tinha muita vergonha, tinha realmente receiozinho ali, demorei um tempo pra fazer umas amizades. E a lembrança que eu tenho da tia também corroborava com isso, porque eram tias bravas, tias mal-esperadas. Então não era um ambiente ali gostoso. Tinha a tia carinhosa, a tia Kátia, por exemplo, a tia Kátia, eu... Professora de matemática. Da tia Kátia, eu joguei, eu... A tia Kátia era a pessoa, era a fofura em pessoa. Aí esses dias eu achei a foto e o sobrenome dela e joguei no Face e aí encontrei. E ela é casada com uma mulher. Olô! Ela é casada com uma mulher, cara. Rebolixão. Eu falei, eu falei, nossa, coisa que... Era uma loucura, eu tinha uma tia na minha escola. Vocês chamavam de tia? Eu acho que eu nunca chamei de tia. Eu chamava de tia. Nessa época eu não tenho sido absoluta, mas acho que eu não chamava de tia. Eu lembro que quando eu entrei na primeira série, eu continuei chamando de tia, aí as professoras falavam, agora é professora. Agora é pro, agora é avaliação também. Agora é pro. O pior dia da minha vida na escola foi na primeira série, que eu saí da escola particular, do prézinho, e fui pra uma escola pública. Eu sempre estudei na escola pública. E aí no primeiro dia eu fui no banheiro mijar. Mijar não, fazer pipi. É, é, não, eu já mijava. Já dava um cagão. Só que aí o que que eu fiz? Eu fiz como eu fazia no pré. Eu abaixei a calça inteira. Ah. Eu abaixei a calça inteira pra mijar, e do lado da galera só com... Só a bigolinha ali. E eu olhei assim, e todo mundo... Caralho, por que você tá com a calça lá embaixo? Aí tinha os maiores, e olha lá, bundinha de fora. E eu tipo, meu... Mas isso era tão normal pra mim, porque na escola a tia vinha e abaixava a minha calça até o joelho e falava faz. Quem veio de creche, as crianças ficavam apeladas uma na frente da outra. É, cara. Eu não quero ficar apelada na frente de ninguém, velho. Eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei impressionado aquele dia. E aí todo mundo começou, eu saí do banheiro, e todo mundo começou, ah, bundinha, bundinha. E o primeiro dia de aula eu já... Primeiro dia de aula eu já vi uma menininha que eu achei que era ela, que ia ser a mulher da minha vida, tá ligado? Já é assim sempre. Foi na frente dela que começaram a me chamar de bundinha. No terceiro dia ela chegou pra mim e falou, ô bundinha. Eu falei, ah, para. Acabou a minha vida, sério. Vocês cagavam na escola? Eu, eu... No pré-primário? Eu fazia muito xixi nas calças. Ah, não era muito louco fazer xixi nas calças. Eu fazia muito xixi nas calças. Porque aí eu queria ir embora, aí fazer xixi nas calças. Aí minha mãe, muito inteligente, sagaz, ela começou a colocar duas calças na minha bolsa toda vez. E aí eu comecei... Eu parei de fazer xixi nas calças. Ele começou a mijar na bolsa. Mas uma coisa que eu lembro muito é que quando era... Essa cena é muito presente pra mim. Que quando tinha uma propaganda que o Erasmo Carlos fazia. Nossa senhora. O Erasmo Carlos apresentava, que era do Ministério da Saúde. Cabelão preto. É, porque não tinha cabelo ainda. Cabelão Carlos. E aí ele falava sobre, use camisinha. E aí eu cheguei pra professora. Professora, a senhora usa camisinha? Não, isso aí eu acho que eu tinha quatro, cinco anos. A senhora usa camisinha? E aí a professora, na hora, me levou pra diretoria e chamou minha mãe. E aí minha mãe falou, não, ela queria assistir muita TV e tal, tal. Mas talvez não devia assistir esse horário, né? Propaganda de camisinha, talvez. Mas, mãe, o criança... Toda criança vai repetir alguma coisa que não deveria, assim. Mas, é, mano, viu na TV, tá ligado? Ah, uma coisa que eu repeti. Teve um dia que eu fui pra escolinha lá e não tinha... A professora não apareceu. E aí colocaram pra gente assistir TV. Tipo, ver TV na sala de TV. E tava rolando Família Dinossauro. Nossa. Que é bem... É, e era o episódio que a Charlene, não sei se vocês lembram, que a Charlene, ela começou a crescer o rabo dela. Ela quis usar os rabos postiços. É, e aí o irmão dela começou a falar, nossa, que rabão, sabe um negócio assim? E era engraçado porque a gente hoje sabe que tem maldade, mas na época não tinha. E aí teve, nesse dia eu cheguei em casa, a primeira coisa que minha mãe falou, eu olhei pra ela, tipo, ela falou da comida. E eu falei assim, mãe, vai tomar no rabo. Nossa! Não, mas ele não falou isso, o Rob não falou isso na família Dinossauro. Não, mas quando eu falei, vai tomar no rabo, foi tipo, tomar com o rabo, segurar o rabo, o copo com o rabo e tomar. Você não ia conseguir explicar. Não foi na maldade. Não, e não foi na maldade. Não dá tempo, né? A minha mãe deu um tapa, ela deu um tapa na minha boca, velho. E aquilo doeu tanto, doeu tanto. E depois de velho eu expliquei pra ela o que foi, ela até chorou. Ela falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, não, mas é que pra gente rabo, e já era maldade. É que ela tava na puberdade lá. Não, e já era maldade. Na família Dinossauro, quando ele falava, nossa, que rabão, já era na segunda intenção. Eu criei na pré-escola um ódio a Disney. Eu até hoje não gosto de Disney. Eu não gosto do Mickey. E a única coisa que eu gosto da Disney é o Mickey, por incrível que pareça. Porque todo filme da Disney tinha música. E aí todo filme da Disney tinha música, e a professora pedia pro pessoal bater palma na hora da música. E aí você também batia palma azul. E eu não conseguia ouvir a música. Porque a criançada toda batendo palma, descoordenada, tudo errado, e eu não conseguia ouvir a música. E aí eu comecei a criar um ranço, uma raiva. Você queria seguir o compasso de as crianças lá. Eu queria só ouvir, admirar a obra. E aí eu não consigo assistir musical até hoje por causa daquela tia, Rosana, que ensinou. Ah, foi a tia Rosana que ensinou a galera bater palma na hora da música. Então, elas eram muito estranhas, né? Formou plateias de auditória. Formou auditória do Silvio Santos, assim. Por exemplo, tinha a tia Brava, tinha a tia Docinho, tinha a tia Neurótica. Eram uns perfis, mas sempre elas tinham a mesma idade, né? Elas eram todas velhas no pré-primário. Eu tinha uma tia minha, que a gente foi descobrir depois que ela realmente tinha esquizofrenia. Como assim? Ela era doente mental. A gente descobriu, assim, só depois, assim, que começou a se manifestar mais gravemente. Em 1990, certas doenças não existiam, né? Certas condições humanas. Certas condições. As crianças reclamavam, mas quem é que vai falar que a criança tá certa, né? Não. Cara, eu sei que eu tinha uma professora, e o meu irmão é mais velho. Então, ele estudou três anos antes que eu na mesma escola, no pré-primário. E aí tinha uma professora que... E o meu irmão é um terror, né? Ele não presta. Porque ele era uma peste. A professora odiava ele. Mas odiava, assim, sabe? E aí ele chegava, reclamava pra minha mãe umas coisas muito absurdas, assim, tá ligado? Uma vez ela ligou pra minha avó. Não vou dizer que tá errado também, mas tem que ter um protocolo pra essas coisas. Porque na escola... Ela ligou pra minha avó e falou que o meu irmão tava meio doente, sei o quê, que era pra ir buscar. Aí minha avó... A escola é perto, tudo bem? Minha avó foi lá fora do horário, né? Antes do término. E aí falou, cadê ele? Aí a professora falou... O seu moleque cagou aí. Eu não vou limpar ele. Cagou na escola? É. Ou cagou na escola? Eu não sei se ele cagou nas calas, só cagou na... Acho que ele cagou na privada, até. Ela falou, cagou. Não, não falou cagou, né? Ela fez cocô, sei lá como é que falou. Mas entre os pais, o filho da mãe aqui, cagou. Eu não vou limpar. Tem um cagãozinho. Nossa, mano. Me ficaram indignados, né? Aí foi o Raul e três anos depois, a mulher me amava. É. Cada alogio que a mulher dava pra mim, pra minha mãe, nas reuniõezinhas, minha mãe pegava mais ódio da mulher. Porque falou, puta, você tacou, o outro tá estragado pra sua causa. E agora fica passando paninho no bonzinho. E puxando pro gancho do tema de hoje, qual professora dessa você teria mais coragem de deixar uma arma na mão? A docinho, a docinho, a demoníaca, a esquizofrênica. Pra que situação, né? A que fala, cagou e eu não vou limpar. Não, porque tem isso. A docinho é a que eu mais teria medo. Porque essa é aquela que quando surta, todo mundo se surpreende e fala, nossa. E ela vai matar os terroristas? Não vai também. A docinha tem medo. Sim, ela vai matar os terroristas e fala, eu tinha que matar esses alunos, não é mesmo? Ela vai surtar na hora errada. Ela vai falar, os alunos são os terroristas. E se ela fizer uma merda, ela é docinho, né? Ela é docinho. Ela é docinho. Todo mundo vai acreditar nela. A diretora vai passar um... Eu daria pra professora de artes. De artes? Você tá maluco? Ela é frustrada porque a aula dela... No pré-primário, a melhor em habilidade artística é você entregar a arma. Porque ela é toda feliz, mas ao mesmo tempo ela é criativa, sabe a técnica, sabe onde que você... Se você desenhou aquilo ali e passou o traço, ela já vai falar, não é assim não. Bala. Não é assim não. Mas no pré-primário, você tinha mais de uma professora? Não. No pré-primário, tinha. Você tinha? Eu não tinha. E tinha os professores... Na escola, eu acho que lá tem. É, mas eu fui de particular, não tinha não. Tinha dois professores na sala. Tinha nem quadra. Era uma quadra migué lá, que a gente ficava fingindo que jogava... Pra mim era uma quadra gigantesca. Era uma quadra gigantesca. Aí eu voltei na escola depois de grande pra me ver. Cara, é muito pequeno. É do tamanho dessa mesa aqui, a quadra. Eu achava enorme na época de moleque. E vocês pegavam tatu, essas coisas na... Tatu bola? Tatu pegava. Caraca. Mas o voleta falava que você não podia pegar porque você botava o dedo no olho e você ficava cego. Ficava cego. Foi uma menina... Vou até mandar um beijo pra ela. Isso daí... Mano, passa gerações, essa da volvoleta, ela continua, né? As crianças hoje em dia devem estar com medo da volvoleta até hoje. Porque tem que ter uma criança um aninho mais velha que passa a tradição. É a primeira coisa que tem tu ensinar. Que você pegar num bicho e vai te deixar cego. Pegou num sapo, o sapo fizer xixi em você e te deixa cego. A história do tatu bola foi o que minha mãe usou pra eu parar de chupar a chupeta. Por quê? Eu tava sentado e ela falava que caía bicho da chupeta. Pra eu largar. E ela jogou um tatu bola na minha perna, eu sentado. Ela falou, olha, acabou de cair da sua chupeta. Ai, que mancada isso. Cara, eu nunca mais parei. Cara, eu sou muito contra mentir pras crianças, essas coisas. Mas funcionou. Porque a criança, essa informação fica na cabeça dela cinco anos. Sabe, você esquece quando você tiver 15 anos. Mas, mano, quando você tinha 7, você lembra com medo dessas informações. Ah, tem uma menina que me adicionou no Instagram esses dias, me seguiu no Instagram. E o nome dela é Juliana. Ela falou, você lembra de mim? Aí eu falei, pô, lembro não, lembro não. Lembro do seu rabão. Do seu rabão. É, lembro não. Charlene. Aí ela falou, é que eu estudei contigo na pré-escola. E você me derrubou. Nossa. Ai, eu fiz isso com uma galera dele também. Aí eu falei, caracas, onde? Aí ela falou, você me pendurou na gangorra. E depois você saiu da gangorra e eu caí com tudo lá de cima. Ah, mas a da gangorra era clássica, né? Lá de cima. Todo mundo caiu da gangorra. Mas ela se machucou e falou que eu depois... Eu não lembro dessa história. Só sei que ela guardou e foi me procurar no Instagram pra jogar na minha cara que eu machuquei ela quando tava na pré-escola. Olha, eu acho que dá casamento. Oi, oi, oi. Criança é um bicho meio idiota também. É, hoje ela tá namorando a tia Kátia. É. Eu lembro de quando eu era criança, do nada, passou uma mina correndo. Eu peguei e dei uma rasteira nela bem dada, assim. Ah, mas todo mundo fez isso em algum momento. Eu falei, por que eu fiz isso? Eu não sei. É, porque depois você gritou, Liu Kang, Queens. Finish him. Não, e pior é que você caia nas pedras, né? O meu e-mail era feito de pedra, né? Não tem terra, né? Eu tinha muita ideia na cabeça, não sei por quê. Era pedra, é. Eu ia estudar no e-mail Pedro Bandek. E aí a gente vai pro ensino fundamental, né? Enfim. O fundamental já tem mais uma professora, tem mais professoras, né? Não, o da primeira quarta ou da primeira quinta hoje em dia. Era uma professora só. É uma professora só, né? É uma professora só, que aí depois tem dois especialistas que é... Mas aí as caras vêm, né? Educação física e artes, às vezes não são o mesmo. É, educação física e artes. E aí tem escolas que colocam professor de história e geografia também separadas. Ciências sociais. Não, era ciências sociais. Não, não, tem professor que tinha ciências sociais. Ciências, não, estudos sociais. Mas quando o congresso aprova umas coisas, vamos ensinar filosofia para ir para a primária. Em 98, eu acho que 96, que entra a LDB, coloca... Aí você tem uma mudança nos parâmetros curriculares nacionais, no Fundamental 1, que aí você tem a professora polivalente, tá? Que a professora que consegue... Que ela deveria saber várias coisas. Mas ela é preparada para a pedagogia... É que ela fez cursinho da poli. Não. Ih, Edicador, você tá vendo bem? Você tá vendo bem. Você não podia deixar, faltar uma pelo menos. A professora polivalente que vai dar aula de diversas frentes, então ela vai ensinar a letrar o aluno em diversos gêneros. Ah, você é a pior professora, né, bicho? Só fica em ódio de graça. E também vai ensinar a matemática. Tem escolas que preferem colocar duas professoras em uma sala de aula, uma focada mais na matemática que outra na... Só que quando tem dois juízes em campo, é? É, não, tem escolas que tem duas professoras. Sempre tem um que fica avulso. O que o Cassabi fez era um professor que era universitário e que... É tipo estágio. Quando a professora... É, porque era tipo estágio, mas quando a professora ficava doente, ia lá e... Já mudou tudo. Mas dava pontuação pra ele? Não. É, então... Não dava nada. Você falou um negócio, velho, que dava uma dor. Deixa ele completar só, então. Não, não, não. E pra terminar, assim, aí tem os professores... Aí tem os professores especialistas, principalmente o de artes, ou de ciências sociais, ou estudos sociais, né? Que eu acho que você chamou... Não era ciências sociais, era estudos sociais. É, pode crer. Estudos sociais, hoje não é mais estudos sociais, né? Mas... Hoje a gente fala de ciências naturais, né? É, aí... É, a biologia, a química e sei lá. Isso já é no médio. Em estudos sociais... Sim, sim. Isso já é no médio. Em estudos sociais, eu me lembro de papel, manteiga e fazer mapa, inclusive, também. Muito mapa era em estudos sociais. Muito mapa, muito mapa. Muito mapa. E as ciências, na verdade. E aí entra também... Não sei se vocês... Eu não sei se tem a ver, mas eu... Eu tinha muitos professores extracurriculares. Ô louco, calma. Não, isso é escola. Calma, calma, calma. É, eu fazia judô, não sei se vocês... Calma, calma, bicho, calma. Pera lá, eu fazia luta também. Ó, só pra você sentir a pressão da minha escola pública, que eu acho meio indignante, assim. Cara, era quatro horas por dia. Não tem escola no planeta Terra que se ia quatro horas. Mas era noite? Não, a noite era quatro horas. Não, não, era quatro horas de fogo, sei lá. Eu sei que todos os períodos eram quatro horas. Sabe, o mínimo era cinco já, quatro e meio, mas o nosso, na raiz, era quatro. É, educação física só começava a ter na terceira série. Caramba. E a gente já não fazia a grande coisa. Fazia a mesma. Ela pode chinelo. Na quarta série que a gente ia ter handball pela primeira vez. Na terceira série era tipo queimada, tá ligado? Não dava nem pra jogar um futebol. Na terceira série ainda tinha umas aulas dentro da sala de aula, né? É, nós jogávamos, era no pátio. A aula de calistenia era dentro da sala. O que que é isso? Calistenia. É você aprender, tipo, ele dava as ideias de alongamento e pra que que servia. Era tudo dentro da sala, até videozinho. O que é um absurdo, né? Você ensinar esportes coletivos, essas regras, fundamental um. Fundamental um, a criança na educação física tem que... É só correr. Ela quer bater cabeça. Ela tem que ter consciência do corpo, né? Então, até a função da educação física na escola é ter consciência no corpo. Infelizmente, os professores, muitos professores de educação física, não todos, jogam a bola e vocês se viram aí. E é nessa época que você aprende uma regra. É uma regra que eu acho que todo aluno de escola pública sabe essa regra e carrega pro resto da vida. Não pode dar gancho? Não. Não pode chutar bola de vôlei. Também. Essa é a regra principal da vida. Mas não pode dar gancho no handball também. Não pode dar gancho. E pode, eu acho, né? Não, era handball. Só falam, não pode botar o pé também no vôlei, né? Um jogo de handball na escola pública, na educação física, era ridículo, cara. Não, então foi assim. Na terceira série a gente tinha queimada. Na quarta série introduziram o futebol e o handball. Mas na quinta série já acabou o handball e todos os outros esportes, porque a galera só queria jogar futebol e a galera só queria jogar futebol e aí era bola na quadra. Escola pública. Escola pública. Escola pública. Eu lembro que eu tinha atletismo já na quarta série. Queria voltar um pouco que eu estava falando, um negócio muito importante. de alfabetização. Que era um negócio, velho, que dava muita dó aos professores. Porque a gente via os caras aprendendo rápido, com seis, sete anos, e via os caras com treze, quatorze, que não sabia ler e escrever. Mas e dá aula dez meses pra uma criança e ela não tá aprendendo ainda? E tinha criança que no quarto mês já tá aprendendo? Déficit. É uma coisa meio preocupante, né? Déficit. Não, tipo, eu aprendi, fiquei lá de boa, mas eu ficava com dó, velho, porque você vê que os professores já não tinham muito o que fazer. Mas não tem paciência também. E aquela criança ia passar de ano, porque naquela época passava automático. Passava fácil, né? E esse problema ia pro outro cara ano que vem e ele ia ter que lidar. Falava, nossa, tadinho. Aí você ia virar na quinta série cagado. Tava, não. É uma pessoa cagada na quinta série, porque ela não tá nada, não tem como acompanhar absolutamente nada. Não, não consegue fazer nada. Tá tendo toda a aula e ela tá aprendendo a ler e escrever num cantinho da sala ainda, que é, bicho. Era um absurdo, sim. Você deu aula pra fundamentar alguma coisa? Então, eu ainda, de vez em quando eu dou aula, eu dou, dei aula muito tempo também num caso muito específico. Eu fui professor do GRAC, que é um hospital de câncer... Do GRAC, você falou? Do GRAC, do GRAC, que é um hospital de Instituto Ocológico Infantil, né? Crianças com câncer. Então, eu dei aula pras crianças com câncer da pré-escola até o pré-vestibular. Você deixava eles usarem boné na sala? Não. Era nos leitos. Porque não podia, né? Não eram salas hospitalares, eram no próprio leito, na UTI e tal. Ah, meu Deus do céu. É um pouquinho pesada essa piada. Eu aprovo. Ai, meu Deus do céu. Criança com soro e sonda e você pegando pra encender no boné, né? Mas foi uma ótima experiência, sim. E o que eu lembro, principalmente, do Fundamental é, voltando àquela questão do que o Heitor falou... Os caras não sabem os nossos... A gente tem que falar sério sobre isso. Os caras erram. Todo programa os caras não sabem os nossos... Os caras é muita gente. Quem falou isso foi o Ronin. O Ronin falou. Sobre... O Ronin falou. E aí, agora, você começa a trazer as suas experiências de mundo e todo mundo quer falar muito no Fundamental 1. Então, se na pré-escola, toda criançada não sabia de nada ainda e, de vez em quando... O que é que ia correr? O que é que ia correr? Agora, no Fundamental 1, quer falar tudo o que acontece. E aí, quer falar da mãe, quer falar... Nossa, entrega todos os podres de casa. Entrega todos os podres de casa. Começa a falar pra caramba. É foda. Eu lembro que meu pai... Que foca é grande. Meu pai, uma vez, falou que a Rita Lirro era ladra. Nossa, você se apega a essas coisas, né? Eu me apeguei. Eu achei que você era ladrão. Falou que a Rita Lirro era ladra. Aí, um dia, a professora falou da Rita Lirro em sala de aula. Aí, eu falei, ah, mas a Rita Lirro é ladra, professora. Não pode falar dela. Aí, eu falei, por quê? Porque ela vai roubar os anéis de Saturno. Nossa, ótimo. Não, era uma piada que meu pai fazia pra mim. Só que, pra mim, era uma lema. Era uma realidade. Já me liguei de onde vem essa sua aveia de humor ruim, tá ligando? Papaizinho. Não, é porque a professora, ela riu. Não, é. Porque parece uma piada. A professora riu, mas... O moleque é comediante, né? Ele só é burro. Mas, na hora, tipo, eu falei, caramba, os anéis de Saturno vão embora por conta da Rita Lirro. Eu lembro uma... Não, isso é foda. A fofoca era muito grande. Quando foi a primeira vez que vocês colaram? Vocês lembram quando vocês colaram a primeira vez? Eu lembro. Porque as crianças pequenas colam, né? Passam respostas. As pessoas não estão ligando muito, né? A primeira vez que eu colei foi na quinta série. Era uma prova. Aquelas provas que... Na quinta série? Era aquelas provas que vinha mimeografada, que vinha com aquele cheiro absurdo de álcool. Belícia. As crianças tudo na brisa. É. Tudo bêbado. O problema foi que eu terminei a prova e tinha a parte de trás dela também. Sabe, lembra que antigamente eles, pra economizar folha, faziam frente e verso na prova? E tinha um lado de trás. O lado tá preto ou tá roxo. É, e eu já tava, tipo, eu já tava bem uns 25 minutos parado já, sabe? Tipo, esperando a professora liberar e eu vi a galera se matando. Eu falei, nossa, eu devo... A matéria tá na... Quando eu vi o moleque do lado virando, e eu olhei a dele e eu falei, mano, a prova é igual? Quando eu virei tinha um monte de perguntas. E aí eu comecei a colar dele, cara. Porque não ia dar tempo. Não ia dar mais tempo de pensar. Na segunda série eu era meio que a gente tinha uma professora nessa série. Até a quarta série eu ia bem, né? Sério, queridinho. Até a quarta série eu ia bem. Depois não deu, né? Que aí a vida social pegou. Mas aí eu faltei num dia da prova, porque eu fiquei doente. Aí a professora me botou pra fazer a prova sozinho. Beleza, enquanto tava rolando uma aula. Aí eu lembro até hoje, cara. A pergunta era, quem foi Tiradentes? Uma perguntinha só tinha que responder lá. O líder da Inconfidência Mineira, né? E eu até sabia lá, aquele momento que você dá uma estudadinha na Revolta, segunda série, parece pesado isso hoje em dia, né? Mas, sei lá, eu sabia, mas eu não sabia. E aí eu fiquei, puta burrice, né, cara? Era uma pergunta na prova, que devia ter umas 15 questões. Podia ter entregado aquela porra e dane-se, né? Aí eu não, peguei, puxei o caderno na mochila, botei debaixo da mesa, assim, já abri, assim, e fiquei procurando a informação ali no meu caderno, que eu sabia que tinha. A professora foi falar comigo bem na hora. Mas na cadeira dela, Raulinho, como é que tá a prova? E eu com o caderno embaixo das pernas, assim. Aí ela, porra, Raulinho, você tá rolando, Raulinho? Não, não, não sou. Tô de boa aqui, já guardei, enfiei na mala. Não consegui pegar a resposta, mas aí passou, sei lá, uns dois minutinhos e eu lembrei. Aí eu fui lá, respondi, não sei o que, entreguei a prova pra professora. E, mano, acho que eu acertei tudo, tá ligado? Aí já veio a nota máxima, que era o P, né? Na minha escola pública era NS, S e P. Plenamento satisfatório. Não satisfatório, satisfatório e o plenamento satisfatório. Aí ela falou, mas também você colou tudo? Aí eu falei, pô, professora, você não deixou colar? Já dei conversinha ali, entendeu? É, eu passei muita cola. Eu passava muito, eu era profissional pra me passar cola. Mas, cara, nessa época as pessoas não estavam muito, pelo menos... Não estavam, mas tinha uma liçãozinha, e eu acho ela importante. Porque tinha uma liçãozinha aí. Essa mesma professora, ela me pegou um dia, ela deu um exercício difícil, que eu acho que é difícil, não sei. É uma coisa que parece meio obeso também. Tem nove quadradinhos, e aí você tem que botar os nove números de um a nove, e de todos, a soma de tudo tem que dar quinze, sempre. É um sudoku. É mais ou menos, tá ligado? É como se você estudou só de nove quadradinhos, tem que botar todos os números de um a nove. E a soma de todas as linhas tem que dar quinze. É uma coisa meio fácil, na verdade. É só você fazer, praticamente. Mas ela deu isso numa prova, e eu acho que era meio difícil. Acho que ela tava testando, tá ligado? E aí ela corrigiu o negócio, e falou, ó... Galerinha aí, eu corrigi aqui a prova, e tem uma questão que só cinco pessoas acertaram. E por acaso, são cinco amigos. Caralho! Não, ó, ó, então... O professor é esperto, ele pode analisar as informações, né? E ela falou, quem foi que fez o exercício? Quem foi o primeiro a fazer o exercício? Aí eu falei que fui eu. Ela falou, você passou pra quem? Eu falei, eu passei pro Igor. Aí ela perguntou, e você, Igor? Aí eu passei pro Bruno. Aí eu passei pro você, Bruno. Aí eu passei pro Renata. Acho que era quatro, tá ligado? E você, Renata, eu fui cuzão, não passei pra ninguém. Não, eu fui o primeiro, eu passei pra um e foi passando em diante, tá ligado? Meio que na fileira mesmo, assim. Aí a professora falou, viu só, Raoni? Se você não tivesse passado pra ele, só você tinha acertado. Tipo, ela não ficou brava, tá ligado? Mas tem uma moral da história aí, tá ligado? Cara, eu lembro. Seja egoísta. E aí depois o Renato veio falar pra mim que quando passaram pra ele, ele já tinha feito, tá ligado? Mas o Renato era, tipo, queridinho também, então talvez ele já tivesse feito. Esse lance da cola, ele é muito engraçado, porque quando você não sabe a matéria, você quer colar o tempo inteiro, dá um jeito de colar. Mas quando você estudou a matéria e a molecada da sala foi tudo vagabundo e não estudou, você fica meio tipo, não. Você não gostava de passar? Mas não, nem fuderam. Mas depende pra quem, né? Não, quando era eu que estudava, que eu passava, eu virava à noite e eu entendia a matéria. Não era estudar, era eu entendia a matéria e a galera não entendeu. Aí chegava na prova, a galera, e aí, caralho, mano, pera aí. Mas aí já rola por umas séries mais assim, mano. Deixa eu fazer, cara, deixa eu terminar aqui, mano. Sério, eu terminar, eu vejo isso aí pra você. Pera aí, mano, eu tô pensando aqui. Eu ficava puto, velho, de passar, tá ligado? Fala, cara, eu me matei. Mas eu usava cola como moeda de troca. Ah, foi o primeiro beijo do Rodgersson. Foi uma cola. Meu primeiro beijo foi uma cola. Olha aí, tá vendo? Meu primeiro beijo foi por conta de uma cola. Você trocou o valor de passa na esposa e você me deu um beijo. Não, porque eu passava cola e ia... Se eu fizesse, você ia ficar muito nerd. Eu ia ser muito mais nerd daqui pra frente. Meu primeiro beijo foi por causa de cola. Ela usava cola, ela cheirava cola e me aceitou, tá ligado? Eu era meio cuzão também. Eu era uma criança muito esperta também. É o seguinte, eu apanhava muito. Eu não apanhava muito. Eu sabia que eu poderia apanhar porque eu não tinha habilidades. Era apanhável. Eu era apanhável, boa. Vamos lá, o seu fixoável. Então, eu era apanhável. Você era esquiziquinho, né? Não, eu era... Eu era aquele aluno que meu pai mandava bordar o meu nome na camiseta. Ninguém te ajudava, né, bicho? Ninguém te ajudava. Você era gordinho? Eu era gordinho. Com óculos, usava camiseta, só usava na escola, porque fora da escola usava camisa social com suspensório, tudo bonitinho. E cabelinho de lado e tal. Ele era o menino do Éramos 6, tá ligado? Eu era o menino do Éramos 6. Mas ele tava transando mais do que o resto, dando beijinho ali pra troca de cola. Mas eu dava beijinho, eu andava com os bagunceiros, por quê? Porque eu passava cola pra eles. Eles te protegiam? Eles me protegiam. Isso se chama chincalhamento, né? Então eu fazia uma chincalhamento. A máfia faz isso. A máfia, então eu... Você me dá dinheiro? Eu tinha um status dentro daquela sala. Eu te protegia? De não... Eu não era considerado nerd. Eu era considerado uma parte fundamental para se manter aquele grupo social. Sei que uma vez, na primeira série, eu precisava da cola. Cola print. Cola tenaz lá, sei lá. Print. E aí eu não tinha, né? Eu nunca tinha material além do lá, essencialmente essencial. Aí eu perguntei pro moleque de trás. Não, eu era o contrário. Ele pediu a cola pra mim. Aí eu falei... Só se você me der uma borracha dessa. Era aquela borracha do sapinho. Alguém lembra aquela borracha do sapinho? Ela era bem clássica, velho. Lembro. Que era um sapinho japonês. Sim, aquele bem verdinho. Um verde bem florecente. O clássico era o verdinho e depois eles faziam outras cores. Aí ele falou, beleza. E me deu a cola. Passou meia hora. Passou um dia, sei lá. Aí eu fui me prestar cola. Aí eu sabia que ele tinha dois sapinhos. Eu já tava com aquele sapinho ali no crime. Aí eu falei, só se você me der o sapinho. Aí ele falou, não. Não vou te dar. Te dei o outro. Esse é meu último. Me deu de sapinho. Aí eu falei, beleza. Me emprestei a cola. Eu ia emprestar a cola de qualquer maneira desde a primeira vez. Porque eu era educado. Mas primeiro eu falei, me dá o sapinho. Primeiro é o crime. Primeiro é o crime. Cara, eu lembro que nas primeiras séries, quando eu perguntava alguma coisa pra professora na prova, ela vinha e respondia numa boa. Sem rodar em nenhum. Tipo, eu não entendi a primeira pergunta. É que você era da sala especial, Orto. É, não sei. Era dos atrasadinhos, né? Era dos atrasadinhos. Pode ser. Isso de classificar as salas, tinha escolas que tinham classificação, né? Tinha isso. Tem escolas que tem até... Isso é escola muito particular de alto nível, né? Tem escola que tem isso até hoje. Tem grandes escolas que tem isso. Então, mas é sempre as grandes, né? E aí você vai pra sala A, pra sala B, pra sala C. E aí também, não sei, nas escolas que vocês estudavam, tinha salas entre A, B, C, D... O clássico era A, B, até o D, né? Ah, eu estudei até... Eu fui daqui em Itajota. A minha foi até F também. Mas era classificação por... Não, era porque... Não, era porque muita gente... Não, era por ordem de matrícula mesmo, que era uma escola boa. Era pública, mas era uma escola boa. Então, era muita gente procurando e aí era por ordem de matrícula. Eu era sempre representante de classe. Eu era monitor sempre. Eu era sempre... Eu só não fui na sétima série porque tinha um outro moleque lá que ele sempre era monitor da sala também. Aham. E ele era a vantagem dessas coisas. Vocês faziam... Não, eu gostava. Não, eu fazia campanha. Eu fazia. Então, eu tinha uma campanha. Tinha até musiquinha. Era assim, ó. Pra sala... Porque eu já era. E aí falaram de mudar. E aí falaram... A professora falou, vai ter votação e tal. Aí nessa de votação, era época de eleição, inclusive. E aí os caras fizeram assim, ó. Pra sala continuar o que está sendo. Vote consciente. Vote de ir pra presidente. É sério isso, cara? Que loucura. Tinha musiquinha, velho. Isso começou pra mim na quinta série. Eu lembro que um péssimo exemplo do meu pai. Um dia eu vou brigar com ele por conta disso. Só por conta disso. O resto passa, né? Só por conta disso. Porque eu falei, pai, vai ter eleições na sala pra representantes todo ano. E a gente ia pra doceria e comprava caixas de chiclete. Pra os alunos. A gente comprava caixas de chiclete. Meu pai sabia das coisas. Comprava... Meu irmão tenta fazer escutadinho. Que era o que davam de máximo. Pipoca. Pipoca daquela vermelhinha. Cadiquinha. A gente comprava pacotes e deixava no canto. Eu deixava ali no canto. Deixava na urna. Deixava ali do lado. Você tem noção? Como era orgulho pro pai dele falar, não, meu filho é o representante de classe. Quando eu tinha o Miss Caipirinha, ele é o que vendia mais rifa. Cara, eu fui Miss Caipirinha. Era o que vendia mais rifa. Eu era Miss Caipirinha todo ano. Cara, eu achava muito bom ser monitor. Primeiro, você tinha status. Que status? Não, era o status. Segundo, que muitas vezes eu tinha que resolver assuntos entre aspas burocrático. E eu não precisava copiar a lição da lousa. Porque a professora falava, precisa levar as provas pra tal lugar. E precisa... É o monitor que faz tudo. Vai ter reunião, tem que ter um representante de cada sala pra DPM, né? Não, isso eu não gostava. A reunião eu não gostava, porque tinha que vir fora do horário. Ah, eu gostava. Não, aí eu não gostava, não. Gostava. Eu gostava de, tipo, qualquer coisa que a professora pedia, sabe? Pedia pra mim, eu que ficava passeando no escorredor. Aí eu bebia hora que você quisesse, meia hora que você quisesse, fazia uma hora. E é bom que você tem moral com a coordenadora. O representante de classe tem. E os professores também, um pouco. E a coordenadora, a dona Márcia, eu lembro até hoje. A dona Márcia me chamava pra investigar sobre os professores. Olha que filha da puta. Pra investigar. Pra espionar os professores? Espionar os professores. O que os professores estavam fazendo em sala de aula? Que loucura. E aí ela perguntava, ah, o professor de matemática tá dando conteúdo? Professor de matemática. E aí, se você quisesse fuder o professor, você delatava ali. Ah, mas sempre tinha. Teve uma época da escola que rolava o lance de você marcar o nome de quem fazia bagunça e colocar xizinho na frente. Vocês lembram disso? Não, não é? Ah, sim. Você fazia o nome do aluno. A professora saía. Alguém vai olhar a sala. E aí o cara fazia bagunça, você falava, vou marcar seu nome, mano. Aí marcava o nome do cara na lua e ia colocando pauzinho, tá ligado? Não, isso é muito a filha da puta. E aí você conseguia negociar. A professora chegava, tava o nome do cara e tudo apagado assim na frente. Aí o que foi isso? Não, a gente entrou num acordo aqui. E você virava o monitor com, pelo menos a minha. Porque eu era mais ou menos certinho, né? Tinha elas na boa nota, então as garotas meio que votavam em você. E se você conhecia muitos caras, os caras votavam em você. Os tranqueiras votavam em você se você não fosse um pau no cu. Então tinha os monitor que deletava, que eram os pau no cu, e tinha os monitor parceiro, tá ligado? Então você anotava o nome do cara lá, mas depois apagava. Apagava, é. Somos nós. Mas e os professores que é o alvo aqui? Tipos de professores pra gente terminar? Um professor que é o alvo é o doble door. Ah, essa daí. Essa foi boa, vai. Essa aí a gente até perdoa. Essa foi boa. Primeira do programa. Tipo de professor que a gente tinha. Tem um professor que falava cuspindo. Caraca. Foi horrível pra caramba. Professor que fedia já. Nossa, o professor que chegava fedido era o cinto. Mas o cuspindo também era fora que tinha uns pessoas com os dentes muito errados, né? Era muito magento. Com dente de panguela, com dentadura. Eu não conseguia não ficar olhando. O cara fala, olha, esse problema de aquação da sua boca é por conta da arquitetura dos seus dentes. Aquação. É um termo que eu acabei de inventar, mas é bem aquático. Professor mal-humorado, que não tava nem mais aí pra aula. Nossa, cara. Tava aula de qualquer jeito. Você tinha um professor carrasco? Ruim. Eu tinha uma professora, eu chamava Marilene, e ela assustava as pessoas. Porque todo mundo fazia a zona, mas chegava na sala dela, ela era terrível. Ela nunca deu uma bronca. Olha só que loucura, nunca deu uma bronca. Mas ela começava a ler, era de história, ela começava a ler. Alguém fazia algum barulho, ela levantava a cabeça e olhava pro cara e parava. E ficava olhando pro cara. Era um outro nível. Ela só ficava olhando pro cara, e o cara lá falando. Ela ficava, não, fica à vontade. Não, mas eu respeito esses professores, porque como é que um professor controla uma sala assim, e os outros conseguem fazer absolutamente nada pra apaziguar a treta louca, velho? Tinha uma professora minha, a dona Eva, só que era uma velha que tinha uns 80 anos ali, tá ligado? Ela era velha há 20 anos. Mas qualquer pessoa que estudou lá na escola já estudou com ela. Era de geografia. Mano, ninguém ficava falando na aula dela. Mas eu já descobri. E ela nem gritava, nem expulsava. Aí eu dou um respeito. Só que, mano, ela era louca, tá ligado? Uma vez eu lembro que eu tava desenhando o Bim lá, naquela época, não sei o que, e eu lá na minha criatividade de criança, o Moreira lá, desenho o Bim lá, escrevi Miojo Lámen, assim, em cima, né? Ó o primeiro meme dele aí, ó. É. E era, sei lá, era uma aula que ela não devia estar dando, então ela só tava cuidando da gente, assim. Ela passou por cima de mim, assim, olhou e falou, você acha que isso é criativo? Isso não é criativo. Outras pessoas já pensaram isso. Ai, que louco. E foi embora. Para com essa porra aí, meu irmão. É, mas ela já conhecia a página do Galo Frito. Eu vou dizer que não me afetou nem um pouco. Eu já sabia que ela era louca, tava na quinta série, mas você fala, mano. E ele fundou o Kim Biloco. Ele fundou o Kim Biloco. Mas isso daí é diferente, que eu até respeito. O que eu tava pensando é mais aquele que deixa o pau comer mesmo, que fica falando sozinho. Não, mas, cara, professor que consegue controlar a sala é muito simples. É o professor que constrange o aluno pros outros. Esse consegue, já reparou? Mas constrange, mas pode fazer bullying também, né? Não, mas não, constrange... Essa professora, ela parava olhando pra sua cara. A aula inteira olhava pra você, porque ela tava fixa olhando pra sua cara. Enquanto você não parava, ela não voltava a ler. Você parava, ela baixava a cabeça e continuava lendo. Você não tinha mais coragem de respirar mais alto, é sério. E eu tive outro professor que ele era o Flávio Humberto, que me amorreu já. Ele era velho também, mas carrancudo, sabe? Cara, que não tem amor no coração. As crianças pensavam qual que era a história da vida dele. Tinha uma história que tinha um incêndio que tinha queimado toda a família dele. Porque não dava justificar o cara. Cara, esse cara já devia estar aposentado. Se ele não aposentou, é porque ele não quer aposentar. Por que que ele vem da aula? Esse cara, ele ouvia uma coisa na sala de aula, ele virava e expulsava uns três caras da sala. Nunca expulsava uma garota. Mano, às vezes ele achava que era a gente. Mas juro pra você, na quinta série, ele me expulsou da sala umas dez vezes. Que derrubo. Eu acho que eu não tava nem envolvido numa seis. Toda aula ele ameaçava fazer o seguinte. Ele falou assim, um dia eu vou dividir essa sala direito dos moleques e as esquinas das meninas. Acontecer alguma merda, eu vou expulsar todos os moleques. Nunca, hein? E aí a gente saia da sala, mano, não tinha o que fazer nessa sala. Nossa, feminista. É, porque as meninas não apontavam muito também, né? Aí a gente saia da sala, você ficava o quê? Ficava do lado fora da porta lá. Tentadinho. Aí se a inspetora via você, puta, aí já te mandava pra diretoria. Eu imaginei uma parte de cara cagando na foto dele, tá ligado? Só que você falava que foi o Flávio Beto que tinha te expulsado. Às vezes você via até a inspetora fazendo, ah... Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Cara, eu tinha uma professora, eu sempre fui muito chato, assim, em sala de aula. Em sala de aula, não na vida. E... É bom que sabe. É bom que é. E eu era muito chato, muito chato. Tinha uma professora Rosângela, que... Clássico nome. A Rosângela, cara... São vários, né? Ela era de matemática, mas eu conseguia passar no primeiro bimestre, assim, no segundo bimestre. Então eu só zoava na aula dela e ela, tipo, falava, ah, então mostra aí o que foi o resultado. Aí eu mostrava tudo. Ela te perdoava? Não, e aí ela ficava nervosa, porque eu ficava provocando ela. E aí ela mandava embora toda a aula. Você é mais delícia. Então toda a aula de matemática eu ficava lá fora. Você é mais delícia. Mas tem professor que não engole isso, tá ligado? É? Tem professor que não engole isso. Tem professor que dá umas treta. Eu tinha uma professora de educação artística que era isso, tá ligado? Ela já tinha dado aula pro meu irmão, eu era um dos únicos que fazia os negócios. Só que ela dava aula... Tinha que fazer um negócio toda a aula. E eu não fazia, porque eu não gostava de fazer na aula. Eu fazia tudo em casa. E aí eu fazia o quê? Porque chegava uma semana ali pra acabar o semestre, eu começava a fazer todos os trabalhos. Só que eu não fazia todos. Eu fazia tipo seis de dez. Porque se eu fizesse seis, eu já ia passar. E eu até me aplicava, tentava fazer direitinho, não sei o quê. Mas eu entregava o mínimo pra ter a nota razoável. Ela ficava puta. Mas ao mesmo tempo eu era o único aluno e talvez o único respiro dela na aula. Só que eu tive uma outra professora de ciências, que eu fui lá, tirei nota máxima na prova. E ela queria que todas as mães assinassem as provas. E era uma coisa muito estranha, porque só quem tirava vermelho assinava as provas. E eu era tão cagado na quinta série que não dava atenção pra esse tipo de besteira, sabe? Eu era o melhor da sala, mas não fazia lição de porra nenhuma. Ela encheu tanto saco, tanto saco, tanto saco, que deixou eu chamar a minha mãe. Pra? Sei lá, porque eu não entregava a prova assinada, sendo que eu tinha tirado a nota máxima. E aí a minha mãe descobriu que eu tinha falso fiscal da assinatura dela em vários bilhetes que eu tinha recebido de lição, que eu não fazia, tá ligado? Mas eu acho um jeito muito estranho, que o professor tenta te ensinar alguma disciplina, tá ligado? Algum respeito, mas ele ignora que você tá muito acima daquela merda também, tá ligado? Ele quer vingança quase. Foda-se, é o melhor aluno. Foda-se, você não tá sendo obediente. Sobre o caso de professora, só uma coisa. Eu tenho que fazer a pergunta clássica. Qual de vocês já se apaixonou por uma professora? Qual que tinha uma professora gostosa? Toda escola tem uma professora gostosa. Mas é umba também, pode dar magro, né? Não, mas tudo é sério. Então você se apaixona por uma professora? Não, não, não. Já se apaixonou por uma professora? Eu me apaixonei por uma professora que ela nem era bonita nem nada, não era novinha nem nada. Ela era professora de português. Não, ela não era bonita, cara. Qual era o nome dela? A referência era baixa também, né? A referência era baixa. Caralho, eu queria muito lembrar o nome dela. Não lembro, velho. Não lembro. Na minha escola tinha uma professora de educação física que se chamava Priscila. E hoje ela dá aula numa academia lá da região. Só pra você ter uma ideia, ela sempre foi ali muito novinha e tal. E o pessoal ficava louco por ela. E eu era uma professora mais velha lá de português que eu achava ela sensacional. Não sei, acho que ela tinha a idade da minha mãe, cara. Tinha uma professora de educação física, né? Eu não tinha aula com ela, mas ela dava aula pro mesmo ano que eu, só não dava pra minha sala. Porque ela era muito top, eu não lembro o nome dela, mas muito top. Loura, gostosa, assim, não sei o que. Ela fazia desfile de lingerie. Ela fez desfile de lingerie na Monique Evans. Ô louco. Na época, ela fazia figuração na Praça É Nossa. E dava aula? E dava aula. E ela era muito acima, mas muito. Eu não tinha nem o prazer de dar aula com ela. Eu tinha uma outra que deu aula pra mim quatro anos seguidos lá. Qual que era o nome do programa da Monique Evans na RedeTV mesmo? Era Noite... A Noite É Fora. A Noite É Fora. A Noite É Fora. Não, Noite É Fora. Noite É Fora. A Noite É A Foda. Aquele ali dava pra ter uma... Era a Titia. Titia Monique. Isso é louco, cara. Começou o programa da Monique, já encosta a porta, já... Tinha um showzinho lá, aquele sozinho. Tinha, tinha. E ela sentava no sofá, conversava sem sexo. Era um showzinho bem multishow, assim, tá ligado? Nem biqueta aparecia, mas, nossa, era muito legal, cara. Só que do mesmo jeito que a gente tinha os professores que a gente achava um gato pra caramba, também tinha os professores que faziam sucesso com as garotas. Vocês perceberam? Sempre tive. Era um legalzão, né? E a gente morria de raiva deles por conta disso. Não, eu tentava ser amigo deles. É uma boa ser amigo deles. Eu tentava virar amigo deles. Eu tinha raiva. Não, esses caras aí, inclusive um deles era de educação física. E o outro era de inglês, cara, Evandro. Mano, é sério, o cara era tipo... Minha mãe queria ir em toda reunião, falar, Mãe, bora com isso, né? Que eu sou pesto, mano. E, cara, eu era amigo dele. Amigo assim, dele chegar e falar, Me ajuda a tirar as coisas do carro? Sabe aquele amigo que vai no estacionamento? Eu era o cara, nossa. Da hora, da hora. Eu era o cara. Pra terminar, o último professor que tem, que é o substituto, né? Esse é marco. Pra as escolas que podem se dar o luxo de ter o substituto. Porque normalmente não tinha. Não, é que tem que ter. Só que tem, tipo, 10 professores faltando ao mesmo tempo. Era eventual. Era o professor eventual. E é uns dois pro substituto. Aí ele falta também. Meu irmão agora é professor substituto numa escola aí. É. É a boa pra ele. E era uma loucura, né? Porque, de repente, o professor substituto, ele sabe da matéria, daí ele ensina. Se ele não sabe, ele nem ensina. A maioria não se apegava, não tentava. Trazia o xadrez. É, não. Eu tinha três. Eu tinha um professor, quando era ele, porque a gente tinha muito professor que faltava. Às vezes a gente ia embora até depois do intervalo, né? E aí tinha um que jogava a gente na quadra, junto com quem estivesse fazendo educação física. Uma bola que estivesse. É, dane-se. Aí tinha um que tentava passar a matéria, e tinha uma que era o Satanás em pessoa, velho. Satanás! Ela não tinha a chance de ter uma sala, uma turma, e ela já era meio velha, e nunca teve a pontuação pra ser professora, tá ligado? Então, quando ela tinha a chance de ir pra sala, meu, ela queria muito ser, tipo, a dona da escola, tá ligado? Ela queria ser dona da nossa alma. Ela sempre se fodia, cara. Mas tentava. Porque também, tipo, eu lembro que não tinha o que ensinar, mas também não queria que fizesse bagunça. Então ficava, tipo, 30 crianças tremendas, assim, na cadeira, sem poder fazer nada, sem ter o que aprender, e sem poder fazer bagunça. Você era louco pra entrar em erupção as crianças. Eu, quando era criança, que tinha professora substituta, eu falava pra minha mãe que tinha professora prostituta. Prostituta? Prostituta. Seu pai que ensinou também. Não sei o que tem. É, o pai falou, não, tô tendo aula com essa aí também. Tô tendo aula com essa aí também. Ah, a gente... O que a gente fazia pra não ver a cara da professora substituta era ir na diretoria, logo no começo, quando saber que o último professor faltou, ou quando o professor do meio faltou, pra adiantar a aula. Também tinha dessa, né? Então, assim, a última aula era de história. Mas tinha que casar muito bem, né? Porque o professor devia ter uma aula lá, né? Mas dava certo. Às vezes juntava a sala, fazia umas coisas muito... Nossa, os caras toparam muita coisa. Tinha coisa melhor do que no intervalo, o pessoal falando com você... Você tinha amigos de outras salas, né? Sim, sim. E aí você tá trocando ideia com a área da outra sala, o cara fala, vamos embora hoje, junto... Não. Acabou o intervalo aqui, eu tô indo embora. Tô de boa. Já adiantei a aula. Puta, que delícia era isso, cara. Isso e pegar a resposta de prova, às vezes, né? Nossa, é. Sempre teve. Se é no mesmo dia, sempre tem uma sala que já teve aquela prova. Essas questões são as mesmas. Nossa, isso a gente fez até o ensino médio. Acabou, era uma boa. É isso, então? Acabou? É isso. Se você pensa que nós vamos embora... Se é pra cantar, canta com coragem. Nós enganemos você. Tá bom, acabou já. E este foi mais um BSC Podcast. Se você deseja ouvir os episódios antigos, é só acessar bobosemcorte.com ou buscar bobosemcorte na barra de busca da iTunes Store, do Deezer, SoundCloud... SoundCloud, agora acertei! Do seu player de podcast favorito. Assine um de nossos feeds e receba o conteúdo em primeira mão. Até semana que vem. Até! Oiê! Faz barulho, Heitor. A gente não tem ninguém aqui. Cadê o Marocão? O Heitor tá correndo atrás da piada. O Heitor tá correndo atrás da piada. You're losing, you're losing, you're losing, you're losing, you're losing, yeah, we're time to see you, we're time to see you, we're time to see you. Para de olhar pra isso aqui, que você tá ficando vesgo, viu? Isso dá problema no olho. Minha mãe falava e minha professora substituta também. Não, se você fizesse o olho vesgo e alguém soprasse, você ficava pra sempre. Ou se um galo cantar, já ouviu essa também? Não, a do galo cantar é quando o pessoal virava essa pele no olho, você lembra? É muito pras mães, para de passar a merda. O pessoal virava essa pele era simplesmente pra parar de ser feio, velho. Tá chato isso. Se bater vento. Aqui, ó. Piadinha. Eu peguei a Barbie da minha irmã e passei no rosto do meu pai. Pra quê? Porque ele estava se barbeando. Nossa, você não tinha nem coragem de terminar, né? Fala pra vocês, eu tô escrevendo pro TC, tá ligado? Pra quem? Eu manjo o ultimate de trocadilho de Champions. Não, agora a gente vai fazendo. Que da hora. Vamos tentar fazer o... É cada... Mano. Eu nem sei fazer com o do Google. Como é que é? Eu não sei, não manjo como. Você consegue pegar a servida aí? Eu não tava pro Google. Sei. É uma piada? Faz aí, põe no microfone e eu aumento aqui. Ok, Google, conte uma piada. Piada saindo do forno. Qual a cor mais barulhenta? A corneta. Caraca, ele torceu esse... Jura? Como é que é isso aí? Como é que é? Como é que é? É o... No Siri. Ah, não, 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 não. O Heitor só ganha quando ela repete as piadas. Vai dar pra lá. Vai dar pra lá. Vai dar pra lá. Atrás, já. Música Música Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imagem e som pra saber o que foi que aconteceu Hoje de manhã eu acordei sem imagem e sem som Estão comendo o mundo pelas beiradas Voendo tudo, quase não sobra nada Respirei fundo, achando que ainda começava Um brito no escuro, me encontro sem hora marcada Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imagem e som pra saber o que foi que aconteceu Lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 Hoje de manhã eu acordei sem imagem e sem som Um sonho dentro de um sonho E eu ainda nem sei se acordei Desse sonho quero imaginar isso Pra saber o que foi que aconteceu Ontem eu tive esse sonho Ele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto